Férias com promoções imperdíveis aqui na Mundial Motos, uma super moto que oferece um ótimo custo-benefício é a CG 160 Start 2018, agora com freio combinado. São 7 trocas de óleo grátis, ela tem 3 anos de garantia e com apenas R$ 1,00 de entrada e mais parcelinhas que cabem no seu bolso, essa super moto pode ser sua. E mais, IPVA 2018 grátis, oferta também na CB Twister, 250 cilindradas, a moto mais potente da categoria, com 6 marchas, painel totalmente digital, as revisões são a cada 6 mil quilômetros rodados, com 7 trocas de óleo grátis e 3 anos de garantia. Esta foi a moto premiada em 2017, com maior valor de revenda entre todas as modalidades, por apenas R$ 13,990 e você ainda ganha de presente este lindo capacete HMS da Honda. E a Mundial Motos também tem toda a linha alta cilindrada da Honda, semi-novas também com ofertas especiais, oficina com mão de obra especializada, peças das melhores marcas. Mundial Motos, aqui na Avenida das Amoreiras, 3.419, o telefone é o 3790-1919, Mundial Motos, a melhor concessionária autorizada à Honda de Campinas.